Temos participações de uma bunda virada para uma tela, é isso mesmo? Filho, educação, filho! Não mostra a bunda para os crianças e ter crianças do outro lado assistindo a gente! Tudo bem, gente? Seja bem-vindo a mais uma previsão dos signos dessa semana. Nossa intenção sempre é te ajudar, te ajudar a decodificar essa energia que está pairando ao nosso redor e é por isso que a gente utiliza de três sistemas de cartas que tem a descrição deles aqui embaixo. O vídeo é que eu explico tudinho e os gatos estão tudo doidos aqui ao redor, não se assuste. Afinal de contas, estamos gravando nos estúdios Home Sweet Home para que você possa ter acesso a essa informação e consiga evitar brigas, discussões, daqui a pouco gastar desnecessariamente ou gastar errado e daqui a pouco até evitar algum problema de saúde. Por que que não? Porque às vezes os puxões de orelha vêm até para hábitos saudáveis para a gente botar na nossa rotina. O ideal é que você escute Sol, que representa o seu pensamento, a Lua, que representa as tuas emoções e o Ascendente, que representa o seu comportamento, as tuas atitudes. Meu Deus, Aline, mas eu não tenho ideia de qual signo que está ou signos que estão, minha Lua, o Sol e o Ascendente, porque 97% das pessoas têm mais de um influenciando elas e elas não sabem e é por isso que muita gente não se identifica com o seu signo apenas. Então é por isso que eu trouxe para você um presentaço, que é a tríade astrológica, que está aqui embaixo o link, para você descobrir agora mesmo e depois olhar aqui embaixo, minuto a minuto, qual signo está teu Sol, tua Lua, teu Ascendente ou quais signos estão teu Sol, tua Lua, teu Ascendente. Aí você vem e escute, porque esse seria o ideal para você, porque aí você sabe o que se passa nessa semana de previsão para pensamentos, ideias, crenças para as tuas emoções e relacionamentos e atitude e comportamento que está sendo pedido para você. Beleza? Bora lá? Vamos para o primeiro signo. O primeiro signo dessa semana é touro. Temos taurinos de plantão? Se temos taurinos de plantão, põe hashtag SouTouro. Quero saber quem é do signo de touro. Se manifeste. Qual é a mensagem que vai sair para você? O chamado é ouvido por quem está aberto à evolução. Aceitá-lo é fundamental para quem quer aprender pelo amor. Olha só. Você está sendo chamado para você dar um passo mais adiante. Evoluir. Crescer. Eu sei que é para você do signo de touro. Isso não é uma coisa fácil, não é simples. Porque você é do elemento terra. E não ficar sabendo onde que não está pisando para ti é muito complicado, né? Mas é necessário. Então confia, vai lá e faz o que está sendo pedido para você. O chamado nunca deixa de existir. Só que ele aumenta a intensidade para nos chamar a atenção. E quem é o mestre que vai te ajudar nessa semana para você escutar ele? É só Sanat Kumara que está dizendo que o todo está em tudo. Então em tudo que está ao teu redor serve esse propósito de chamar a atenção para aquilo que tem que ser feito. Então você ignorar não vai ser uma boa ideia não. Já vou avisando desde já, taurino. Qual é a planta que vai te acompanhar? Erva de bicho. Que diz para você eliminar o acúmulo de energia negativa no teu campo áurico. A prática da meditação essa semana cairia muito bem. Aí você que tem o ascendente no signo de touro já sabe que uma das atitudes que você tem que ter nessa semana é meditar. Qual é a outra ação que você precisa colocar em ação nessa semana? Agora, agir. Você precisa agir, entrar em campo, fazer as coisas acontecerem. E eu estou percebendo que tem duas cartas grudadas aqui. Então quer dizer que vieram duas para você, taurino. Começamos bem essa previsão. Além de você agir, você precisa aceitar. Então são duas palavrinhas muito fortes para você, tudo que você estiver vivendo, aceitar e agir. Aceita e agir. Porque aceitar não tem nada a ver com passividade, tá? São duas coisas completamente diferentes. Fica o alerta aqui. Próximo signo. Qual será o próximo signo, Aline? Pisciano. Ah, semana passada os piscianos foram os últimos, né? Hoje pelo menos a gente foi o segundo, né? Então vamos lá. E o segundo que é touro foi o primeiro. Que legal. Vamos embora. Vamos ver qual é a mensagem para você do signo de peixes. Não esquece de colocar para mim aqui embaixo, hashtag soupeixes ou compartilhar com seus amigos piscianos. Pisciano, nós possuímos duas mentes, a superior e a inferior. Aquela que você mais alimenta se torna co-criadora da sua realidade. Eita que já começou com um puxão de orelha, hein? Como é que está teus pensamentos? Só está reclamando? Se está só reclamando é porque está pensando coisa ruim. Se está só chegando porcaria na televisão, só coisa que fala de coisa ruim. Como é que vai estar a tua cabeça? Tu vai estar nutrindo o quê? A tua mente superior ou eu inferior? Claro que o inferior. Aí quer que a tua vida, que é um eco, um reflexo disso, de você esteja bem? Não vai estar. Acorda para essa verdade, começa a fazer essa mudança contigo. Vishnu vai te trazer só a energia da grande fonte mantenedora para te ajudar a contribuir para fazer essa energia deslanchar, seguir em frente. Então você tem todo esse apoio dela para você começar a ir além e nutrir a tua mente com bons pensamentos, ver filmes bacanas, ler livros que vão te ajudar a mudar a tua visão de vida. Isso é importantíssimo. Você não está fazendo ou pode fazer pelo menos melhor. Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba diz para você que vai vir, essa planta vai vir aqui te ajudar a ter clareza nos teus pensamentos. Vai te ajudar a reformular padrões mentais. Olha que louco, né? A mensagem que saiu falando de duas mentes, superior e inferior. Aí vem Ginkgo Biloba para te trazer clareza, para enxergar o que você não está vendo, para você conseguir reformular. Isso é perfeito. Só falta agora vir rever crenças aqui também. Não, desacomodar. Veio para você desacomodar nesse instante de fazer diferente. É, porque daqui a pouco você está sempre agindo da mesma maneira e isso é o teu eu inferior, com a tua mente inferior que está em campo que é preciso mudar. Próximo signo. Próximo signo. Qual é? Quase caiu aqui. Leão. Temos leoninos de plantão? Põe hashtag sou o leão, por favor, aqui embaixo. Quero saber quantos leoninos nós temos aqui. Ou se você conhece alguém do signo de leão, chama ele. Ou ela, né? Leoninos, mensagem para você dessa semana. Quando ver o seu próximo brigando consigo mesmo e descontando toda essa carga negativa sobre as costas dos outros, simplesmente manifeste amor. Quando mais uma pessoa parecer que ela menos merece o teu amor, é quando ela mais precisa do teu amor. Amar alguém que faz coisas maravilhosas para nós é a coisa mais fácil do mundo. Mas amar de verdade, você não está amando. Você está amando o que ela está fazendo para você. Porque quem ama de verdade, nos perrengues da pessoa, não abandona ela. Então fica aqui essa dica para você começar a refletir. E quando a pessoa estiver esbravejando, brigando, é lá porque ela não está bem com ela. Dizia o chorão, né? O homem que está em paz não quer guerra. É a mais pura verdade. Vê alguém que está brigando, ele não está em paz dentro de si. Então aí você vai querer brigar com ele? Seja mais esperto. Tanto que Krishna diz para você manifestar alegria. E detalhe, hein, leão? Semana passada essa carta de Krishna já saiu para você também. Pedindo para você manifestar toda essa sua alegria, essa divindade. Vamos reforçar isso para ter saído duas vezes a mesma, o mesmo mestre para te ajudar? Pedindo a mesma coisa duas semanas seguidas? Vamos embora, está dado o tema para ti. E Jambolão diz que essa semana as palavras de ordem são disciplina e bons costumes. Então vamos organizar essa tua vida para que você traga de volta os teus valores e não seja corrompido neles. Qual é a palavra que vai trazer uma ação necessária para você fazer? Mudar. É, Leonino, está sendo preciso mudar. Eu sei que você daqui a pouco está sofrendo com alguém que está lá metendo os pés pelas mãos, mas na maioria das vezes não tem a ver contigo. Essa mudança de postura já vai te libertar e te deixar mais leve. Contigo. Próximo signo. Qual será? Vamos ver qual é o próximo signo. Sagitário. Temos Sagitários de plantão, Sagitarianos, manifesto, hashtag sou o Sagitário. Vamos ver qual é a mensagem que saiu para você essa semana. Tudo que já realizamos no passado ou em outras existências está registrado em nossa alma. Isso é levado em conta quando no plano astral superior, junto com os amparadores espirituais, combinamos como será a nossa próxima vida. Então, você está reclamando de o quê? Você planejou a sua existência. Se ela está complicada ou se ela está mais leve, isso está diretamente vinculado à sua decisão, ao seu livre-arbítrio. Mas que você precisa aprender com tudo que está sendo colocado ao seu redor? Ah, isso você tem que aprender, meu amigo. Então, para tudo porque você organizou a sua encarnação, a sua vida atual. Não adianta querer ficar reclamando. Vai lá e faz o que precisa ser feito. Quem é mestre que vai estar contigo te ajudando nessa empreitada essa semana? É só a Helena Blavatsky, hein? Ou a Helena Blavatsky diz para você usar uma tua inteligência, não material, a inteligência divina. Busca no ocultismo, nos estudos, no conhecimento extra físico, as explicações do que você está vivendo hoje. Tanto porque a gente está diante de um aprendizado teu de vidas passadas, que é um acordo de vida teu, um acordo espiritual, que é um dos livros que eu escrevi. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser dar uma espiada e saber mais. Então, para tudo porque está sendo convidado a mergulhar e se aprofundar. E você é gente profunda, então está tudo certo. Laranjeira está vindo para você nas semanas em que você não está sozinho no mundo. Não é bom a gente ouvir de vez em quando isso, né? Há sempre alguém olhando por você. Então, relaxa, cultiva a leveza da alma. Ame, ser amado, se abra. E em especial, inove. É hora de fazer diferente nessa semana do que você tem respeito para você ter novos resultados. Agora é contigo, você que decide. Próximo signo, qual é, qual é, qual é? Virgem! Temos virginianos de plantão? Põe hashtag sou virgem. Qual será a mensagem para o virginiano dessa semana? Virginiano, coragem a fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para dúvidas, porque se você dá poder para as suas dúvidas, você fica exatamente do tamanho delas, minúsculo. E você é gigante. Então, não pensa. Faz! De cara, já vou te dizendo isso. Não pensa, vá lá e faz. Porque se você pensar, você não vai fazer. Essa que é a grande verdade. E Maitreya diz que ele vai estar do teu lado para ancorar essa semana a energia da amistosidade e da benevolência. Então, seja benevolente, amistoso com tudo que está acontecendo ao seu redor, mas não deixe que isso te impeça de fazer o que tem que ser feito. Fica aqui esse alerta. E a planta que vai estar contigo ancorando a energia é hipérico. Hipérico diz para você aceitar os desafios da vida com audácia e equilíbrio. Estimule seu canal de autocura e verá que as respostas que você precisa, precisa estar no teu coração. Então, para tudo. Porque a força que você tem não está nos outros, está em ti. Essa é a coragem que está dentro de ti. Vai lá e faz o que precisa ser feito. Não pensa, realmente faz. Feito é melhor que perfeito. Lembra disso, virginiano. E é hora de dar limites. Dar limites para tudo aquilo que não vai te ajudar e contribuir para isso acontecer. Pode ser, às vezes, até um hábito, um jeito de ser, uma pessoa, uma situação, um lugar, um compromisso. Diga não para que você possa dizer sim para si e conquistar resultados fantásticos. Agora é contigo. Próximo signo, qual é? Atenção! Aquário. Temos aquarianos de plantão? Põe hashtag sou o aquário que eu quero saber. Vamos ver qual que é a mensagem para este signo. Mensagem que saiu para você de aquário. Somos os nossos maiores obsessores quando deixamos o comodismo e a preguiça invadirem a nossa vida. É hora de fazer e fazer agora. Não deixar para depois, para amanhã, o que você pode fazer agora. E a satisfação de você ter cumprido, ter se livrado, às vezes, de coisas que, muitas vezes, estão enterrando a nossa vida, é indescrutível. Eu chamo isso de ressaca positiva. Quando vem aquela situação de felicidade, de alívio, de que, meu Deus, fiz a coisa certa, isso realmente não tem preço que pague. Então, vá lá e faz o que tem que ser feito. Não deixa a preguiça, a procrastinação, o comodismo, a sua zona de conforto, alguns hábitos que precisam ser alterados, que, na verdade, é a tua zona de conforto, ficarem igual e te impedindo de crescer e evoluir. Fica aqui a dica. Qual é o mestre que vai te ajudar e te acompanhar nessa semana? Leonardo da Vinci, que está dizendo para você que você tem talentos dentro de ti, virtudes que precisam vir para fora. Só que se você ficar se autoboigotando, ou seja, você sendo seu próprio obsessor, você não vai ter acesso a essa energia, a esses teus talentos que estão pedindo passagem. Tem muita coisa bacana para vir aí. Bora? E Marapuama diz que, neste momento, meditar é uma boa opção para ti. Então, medita. É uma atitude que você pode colocar nessa semana. Pega aí. Essa meditação pode ser ativa, caminhando, se exercitando, dançando de casa, ou se você tem acesso a um local, um público, que não tenha tanto movimento, que você possa sair. Ou, realmente, medite em silêncio. Existem tantas meditações guiadas por aí contigo. E é hora de equilibrar as tuas emoções. Então, não adianta negá-las. Você também é um ser emocional. É preciso equilibrá-las. Ficou o desafio para ti aí. Vamos para o próximo signo? Próximo signo, quem será? Escorpião. Temos pessoas no signo de escorpião? Coloca a hashtag, sou escorpião. Ah, se tem algum amigo, já compartilha também. Vamos ver qual é a mensagem para você de escorpião? Pare de se preocupar com seus entes queridos e em como ficarão diante da sua ausência. Solta. Desapega. Entenda que, às vezes, a gente precisa, cada vez mais, para soltar para as pessoas caírem em seus próprios tombos. Para que elas consigam enxergar caminhos que elas, se estiverem só seguindo você, elas não vão enxergar. Então, deixar as pessoas crescer envolve da nossa parte desapegar. Então, pare de se preocupar com eles. Solta. E Isis está dizendo que existe a união dos opostos se apresentando aí. Então, quando você vê pessoas muito diferentes de você que estão perto de ti, é porque também tem alguma coisa para aprender com eles. Porque os opostos não é nem o equilíbrio nem estar aqui, nem aqui. O equilíbrio é estar no meio. Então, aqui tem que entender o que está aqui e aqui tem que entender o que está aqui. Para que os dois consigam estar no meio termo. E essa é a união dos opostos que Isis está pedindo para ti. Então, o que você tem que aprender com as pessoas que estão no extremo oposto de quem você é, do estilo de vida que você tem? E Sálvia está dizendo que você tem o dom da palavra, que é para potencializar ele nessa semana com criatividade e dinamismo. Então, usa suas palavras com muita sabedoria e você tem essa sabedoria dentro de você. Deixa vir para fora essa sabedoria. Muitas pessoas podem se beneficiar com isso e é hora de amar incondicionalmente. Se for fazer, faça de coração. Se for para fazer, não espere algo em troca. Se entrega, permite que as coisas aconteçam e você seja um meio para isso. Próximo signo. Qual será o próximo signo? Gêmeos. Olha aí, Arthur. Chegou teu signo, Gêmeos. Vamos ver, esses meninos. Coloca para mim aqui embaixo. Hashtag sou gêmeos. E vamos ver qual é a mensagem para você. A vida fica muito mais leve quando agimos com simplicidade e objetividade. Eita. Complicando a vida, desnecessário. Desnecessariamente. Desnecessário. Estão as brincadeiras aqui em casa que quando a Jasmine começa a mear do nada por nada. O Bruno que inventou essa. Ele olha para a Jasmine. Jasmine, desnecessário. Então, você, Geminiano. Quando vê que a vida está complicando, eu estou desnecessário. Busca o simples, se inspira nas crianças, porque elas são binárias. Elas gostam ou não gostam. Quero ou não quero. Tô tua amiga ou não tô tua amiga. Ela é muito simples. Se inspira nisso. E vai atrás de viver desse jeito também. Isso que é o mais mágico nessa história toda. Qual é o mestre que vai estar contigo? Só Sathya Sai Baba. Que está pedindo para você exercer esse amor. Ser verdadeiro contigo mesmo. Semana passada a gente falou do mestre Larion que trouxe a verdade para ti. Olha aqui de novo Sathya Sai Baba falando para você encarar a verdade. Buscar a raiz das coisas e ser simples. Simples. Deus criou o vento, nós criamos o ar-condicionado. Olha o nível de complexidade. Com qual deles tu quer ficar? E a Alcarávia diz para você ter coragem para eliminar apegos. Tenha mais prazer em viver com segurança e gratidão. Bora pegar a Alcarávia e ir com uma aliada para ti nessa semana. Soltar para fazer o quê? Vamos ver o que vai sair de carta aqui. Vamos ver. Atenção. Poupar. Ou poupar e não investir. Ou porque você anda gastando e não está percebendo onde está indo o seu dinheiro. Porque uma das coisas que o geminiano tem, como ele é multitalentoso, ele consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ele acaba gastando também dinheiro em várias coisas ao mesmo tempo. E aí quando vê ele, ué, cadê o dinheiro? Onde é que foi que eu enfiei meu dinheiro? Então que tal segurar essa semana? Que tal segurar essa semana? Ou investir de acordo certo para o teu signo? Como que eu posso descobrir isso? No mapa da riqueza. Ah, vai ter aqui embaixo um link para você e aí você sabe. Tá bom? Vai lá para saber disso. Agora é contigo. Próximo signo. Quem será o próximo signo? Câncer. Temos cancerianos de plantão? Põe hashtag soucâncer. Vamos ver qual é a sua mensagem canceriana dessa semana. Câncerianos, seja feliz a cada instante da vida, mesmo diante dos desafios que se apresentam. Um novo tempo surgirá com um pedido para você continuar a sua caminhada de evolução. Então olha para a tua vida nesse instante e seja grato pelas pessoas que estão nela, pelo teu lar, pelo teu alimento, por tudo, pelo teu trabalho, pelos teus filhos, pelos teus pais, pela tua família. Não importa, seja grato por tudo. É por causa deles que você é a pessoa que você é. Então honre tudo o que você tem na sua vida. Agradeça para, inclusive, o universo poder trazer mais coisas para você agradecer. Porque se você ficar apenas se lamentando, o universo vai trazer mais coisas para quê? Para você se lamentar. E a Mãe Maria, olha que coisa mais linda. Signo de câncer, que é a mãe de zodíaco. Mãe Maria, coisa querida. Diz para você, comece a trabalhar essa resignação, essa submissão espiritual, essa compreensão de que tudo que está acontecendo ao nosso redor tem um propósito, que não tem a ver com você ser passivo, com você aceitar, se resignar, compreender o divino oculto por trás e começar a trabalhar com as possibilidades que você tem. Então vai lá e faz o que você consegue com o que você tem agora. E Funcho diz que agora é a hora de cortar definitivamente laços com o teu passado e trazer à tona os seus talentos, suas virtudes para realizar novos projetos. Recanceriano, solta o teu passado para que você possa seguir em frente de alma leve, sem nenhum peso desnecessário. Está contigo, hein, Abó? Está ficando no teu lado do campinho. Faz uma reflexão e veja o que é que você não está carregando, que você não precisaria estar. E seja tolerante. Tolerante com você, tolerante com as pessoas, tolerante com a vida, tolerante com os ritmos que não estão acontecendo exatamente como você quer, mas não significa que você não vai ter acesso. Fica aqui a reflexão. Próximo signo. Capricórnio. Temos capricornianos presentes? Coloca pra mim aqui, sou capricórnio, quero saber quem é de capricórnio. Mensagem pra você do signo de capricórnio. O fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver, pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Já ouviu falar na audição seletiva? Só escuta o que quer escutar? Pois é, isso não está te ajudando, na verdade está te complicando a vida. Daqui a pouco tu vai estar diante de uma situação que vai ser complicada por uma postura tua estar assim. Ou já vem vindo essa situação complicada por causa dessa postura. Então é hora de mudar, é hora de fazer diferente, é hora de você começar a olhar de verdade o que está acontecendo. E quando você fizer isso, o Acho no Charã vai te trazer proteção, porque isso vai te expandir, vai te fazer enxergar o que você não está enxergando. E você vai estar protegido pra fazer isso. Então é uma ótima semana. Aposta nisso, vai em frente, vai lá e faz. A Arnica vai ajudar a desobstruir os teus canais de energia, estimulando a tua circulação sanguínea, a tua imunidade. Isso vai contribuir pra que você não receba influências de outras pessoas, da energia dos lugares dessas pessoas, pra que você seja você mesmo e vá lá e faça o que precisa ser feito. E qual é a palavra de ação que está envolvida? Perdoar. Perdoe as pessoas, perdoe a si mesmo, se você percebeu que você se colocou nessa situação, você não é a mesma pessoa de antes. Então trabalha isso contigo pra você poder seguir em frente e deslanchar na tua vida. Combinado? Pare e pensa. Você tem todas as oportunidades ao teu redor. Só preciso mudar isso dentro de você. Pra você estar aberto a essas possibilidades, enxergá-las e realmente pra isso não vai dar pra fingir que você não está vendo. Contigo. Próximo signo, Libra. Não, Ares. Pô, vai ficar o último, ficou o teu último. Atenção, Arianos. Temos Arianos de plantão. Põe hashtag sou o signo de Ares. Sou Ares. Arianos, mensagem pra você. O nosso corpo físico é a nossa primeira moradia nessa vida. Sem ele não podemos viver os nossos acordos espirituais. Valoriza o teu corpo, cuida bem dele. Ou seja, tá comendo direito? Tá dormindo bem? Tá se exercitando? Que tipo de hábito você tá tendo no teu dia a dia que não tá fazendo você cuidar tão bem do teu corpo físico quanto você deveria? Descuidou, né? Tudo bem. Tudo bem. Da mesma forma como você descuidou, você pode voltar a cuidar. Se você nunca cuidou, você pode passar a cuidar. É uma questão de escolha, uma questão de livre-arbítrio. Você decide. Então cuida do teu corpo, cuida da tua saúde nessa semana. E os maias estão dizendo que tem mudanças necessárias pra serem implementadas pra você ressaltar melhor a tua saúde. Teu corpo tá pedindo atenção. Ei, cuida desse teu corpo. Ele é a tua moradia. Sem ele você não consegue cumprir teu propósito aqui. Então vá lá e cuida dele nessa semana. Insulina, a insulina tá pedindo pra você abandonar de vez o excesso de ambição material, a prepotência, dando lugar à expansão de consciência e assim encontrar a verdade da sua alma. Insulina pra você, hein? Um bom chá, botar num chazinho assim, já fica adoçado, sem ser açúcar, perfeito. Pra você realmente começar a se focar naquilo que é importante pra esse momento que você tá vivendo agora. E se você não consegue ir sozinho, é hora de pedir ajuda. Peça ajuda. Você não precisa resolver as coisas sozinha. Você não é a... Ah, eu sei que você tá querendo ser autossuficiente, resolver tudo por você. A maioria das coisas você resolve. Mas tem outras que, poxa vida, você pode resolver em um terço do tempo se você pedir ajuda, por exemplo. E aí, é inteligente? Ou não é inteligente pedir ajuda? Claro que é inteligente. Ajuda no momento certo, faz toda a diferença. E o último signo? Agora sim, né? Librianos de plantão. Põe hashtag sou Libra, quero saber. Então vamos lá. Librianos, o passado pode fazer você resistir à mudança. Ficar preso às lembranças empaca a sua vida e impede a sua felicidade. O que passou? Tira a lição que você tem dessa situação. Pega o aprendizado. Pra quê? Porque se você pegar esse aprendizado e você realmente implementar ele na tua vida, essa jornada de aprendizado fixa o resultado e não volta a acontecer. Então se você consegue fazer isso, você consegue sim seguir em frente com tudo aquilo que você traz de bagagem, daquilo que você aprendeu com as pessoas, em situações contigo mesmo. Isso te torna mais bonita, mais aberta, mais madura pra ir mais além. Então fica aqui uma super dica pra você. E Chico Xavier vai estar contigo também, hein? Chico Xavier pedindo pra você lembrar de ser amorosa, mesmo que as pessoas não sejam contigo. De você trazer pra sua vida simplicidade, mesmo quando tudo está complicado. Te inspira nas crianças. As crianças são o maior exemplo de simplicidade. sempre que você estiver diante de uma situação que está enroscada, pensa E se eu fosse uma criança? Como é que eu ia resolver isso? Ah, quero? Não, não quero. Então não vou fazer. Pronto. Não vou ficar preocupada se vão gostar de mim, vão me achar pior, melhor, por eu não estar fazendo. Então simplesmente segue o teu coração. E qual é a planta que vai te acompanhar? Lozna. Lozna diz que você está no momento de êxtase espiritual. Sinta essa felicidade e pratique essa devoção. Ou seja, todas as iniciativas que você anda tendo, está dando resultado e ó, a fita energética está mostrando que sim. Então aproveita, aproveita, investe nisso e lembra sempre de rever as tuas crenças. Porque afinal de contas, você está fazendo por você merecer as coisas fluírem. Aí quando elas começam a fluir, de repente você trava? Ih, santo, 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 como é que é? Como é que é o chavão? Quando é bom demais, o santo desconfia. Tem vários chavões que começam a fazer a gente se boicotar e não se achar merecedor. O universo é muito justo. Só chega até nós aquilo que exatamente é o retorno do que nós tomamos de iniciativa antes. Então acolha, conquista, celebra e segue em frente. Feito mais uma semana para vocês com previsões dos signos. Gostei muito que você colocasse para mim aqui embaixo como que essa orientação está te ajudando no teu dia a dia a prevenir problemas, sair de enrascadas. Conta para mim as situações que aconteceram a partir do que eu coloquei para vocês aqui. Eu vou adorar saber. Lembra, está colocado aqui embaixo, minuto a minuto, em qual o signo está para você ir direto. E se você já descobriu seu solo e o ascendente, poder escutar todos os signos envolvidos aqui também. Beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!